O sol? O sol é vida! Não! O que é piratinga? Não é! É? Sério? A água está encelada, porra! Ah! Peixe grande, porra! É lenda, né? Pode ir! É! Mas aí, me deu peixe! Não vai parar? Aviso, vá! Vamos à frente! Parou? Enfim O Bromelio a da Cris está lotado, viu? O Bromelio a sua está lotado, viu? O Bromelio a sua está lotada, viu? Olha lá o riado campeiro! Ué, antigamente tinha aqui na mata, alimento da onça Mas é verdade, não tinha Viado campeiro, cuidado, tá escorregadinho aí Tchau